Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Império do Tarô, eu sou a Cíntia Bernardes E nesse vídeo eu vou falar com as minhas purpurininhas do zodíaco, meu povo brilhoso, meu povo do signo de leão Sal, lua e ascendente em leão, estou muito feliz por você estar aqui, mesmo que você tenha caído aqui de paraquedas Continua aqui porque tenho certeza que eu tenho uma mensagem que vai alegrar o seu coração Então, queridos, já se inscreve também aí no canal, você que não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like Comenta também aí, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama E vamos que vamos, meu povo lindo, vocês são os filhos do sol, não é brinquedo não, hein leão? Mensagem para segunda quinzena de junho, segunda quinzena de junho de 2022 Para o signo de leão, sol, lua e ascendente Quais os conselhos, orientações para os meus amores de leão Meu povo de leão, querida e amada deusa Fala, por favor, ao coração dos teus filhos neste momento Orienta-os Muita e infinita gratidão Então, vamos lá, leãozinho Temos aqui a energia que pede que você equilibre a sua vida Verifique aí se você está dando e recebendo na mesma medida, né? Porque quando você é aquela pessoa que só dá, dá, dá Só você faz, só você se esforça, só você muda, só você se sacrifica Isso causa um desbalanço, né? E você não recebe o retorno, tá? E também verifique se você não é aquela pessoa que está só recebendo, né? Então, a gente precisa dar e receber na mesma medida Para que tenha aí o equilíbrio do universo Então, existem aqui forças e energias Para trazer esse equilíbrio legal aí para você Você está preparado? Acredito que muitos de vocês estão buscando manifestar alguma coisa E a vida te pergunta, né? O universo te pergunta Você está preparado para receber? Então, antes veio a carta do equilíbrio, né? Então, eu aconselho vocês o seguinte Vejam aí o que vocês estão pedindo O que vocês estão intencionando para o universo Equilibre a sua vida Porque a vida vai te dar, tá? O universo vai te dar Olha só, leãozinho Controle os seus impulsos, tá? Saiba controlar aí os seus impulsos As suas emoções, os seus sentimentos, né? Não tenha atitudes Impulsivas Ou seja, se controla, ok? Mantenha o equilíbrio Isso vale para tudo na vida Então, controle os seus impulsos Às vezes, para falar algo Para fazer algo Para pensar algo Para ter aí alguma ação, tá? Uau! E você vai descobrir uma verdade importante Existem aí verdades Que você precisa saber E a vida vai te trazer Então, esteja preparado Para descobrir aquilo que é necessário Não precisa ser bancal detetive, não, tá? Isso aqui, aquilo que você precisa saber Aquilo que você precisa descobrir Vem nas suas mãos Pode ser até comportamentos, né? Que você está tendo Pode ser um caminho Pode ser aí uma super orientação espiritual A aranha A aranha, ela pede Ela pede que você teça Os seus sonhos, tá? Então, trabalhe em cima Dos seus sonhos também, ok? Energias para leãozinho Energias gerais para leãozinho Que leãozinho precisa saber Entender Se preparar aí Quais são Os conselhos As possibilidades Para a segunda quinzena de junho Para o meu povo de leão Uau Cartinha de corte Temos aqui a carta da aliança Então, é o momento aí Em que novas parcerias Podem surgir Podem acontecer Parcerias de amor Parcerias de trabalho, tá? A aliança, ela fala Do compromisso, né? Do comprometimento De você também Se comprometer a algo E está um período Muito legal aí também Para a aliança Eu sinto que surpresas Novidades Coisas inesperadas aí Acontecem nos próximos dias Olha, mira A sua energia, leão Você está vibrando aí Na energia muito Legal De abundância De prosperidade De manifestação Então, eu sinto que vocês Vão ter aí Uma manifestação Bem positiva E pode ser, inclusive, né? Na parte material De vocês Os peixes Sempre mostram aí A entrada de dinheiro, né? O fluxo de dinheiro Qual é o seu desafio? Essa carta aqui Ela fala Das festas, né? Dos exageros Da comida Da bebida Das diversões Então, cuidado Então, cuidado com Aquilo que é exagerado Cuidado com o exagero De comida De festa De bebida E tudo mais, né? Então, a gente tem que Saber equilibrar isso aqui De repente Você Sente aí Aquela vontade De cair na farra E tudo aquilo Que é Muito Acaba que atrapalha A nossa vida E muito cuidado Aqui com os excessos Excesso de tudo Qualquer tipo de excesso Vai ser prejudicial Para você Espiritualidade Está trazendo Muito aqui Essa energia Que é uma energia De reconciliação De fazer as pazes Então Aquilo Ou Aqueles Com quem Você precisa Se reconciliar A espiritualidade Estará trabalhando Para trazer paz Entendimento Harmonia Aí para você Na sua vida É como se fosse Uma trégua Vamos dar uma trégua De situações Que são Conflituosas Também Conexão espiritual Trazendo mudanças Eu vejo Proteção espiritual Para vocês E um período De crescimento Crescimento Principalmente No trabalho Então É um momento De vocês Se estabilizarem Você que estava Inclusive Preocupado Com situações Profissionais Com situações Relacionadas Ao seu trabalho Fique bem atento Porque eu vejo Aqui mudanças Mudanças Nessa parte Da sua vida Te trazendo Estruturação Então É um período Muito legal Para você Focar a sua energia Na sua carreira No seu trabalho Ou mesmo E nos estudos Porque você Vai crescer Você vai Expandir A vida Tá Com muita Proteção espiritual E muita Força Também Aí a gente Tem aqui A carta Do jardim Então Realmente Leãozinho Eu vejo Vocês Se libertando Muito De situações Negativas Principalmente Aí na sua Mente Tá Então Você consegue Se libertar De crenças Né Se libertar Aí de situações Que estavam Retendo Que estavam Te aprisionando E você Sentia Que a vida Não estava Fluindo Aqui A gente Tem balão Ó É o momento De você Voar É o momento De você Alcançar Novos patamares Tá E aqui Também fala Que bons Encontros Acontecem Bons negócios Acontecem O jardim Ele traz Ele favorece O romance Os passeios Legais Né E até mesmo Aqueles encontros Que você vai falar Ó Eu tava No lugar certo Na hora certa Encontrei a pessoa certa Mais uma vez Eu falo Isso aqui vale Pra amor E vale também Aí para trabalho Qual é a sua atitude A carta dos lírios Então os lírios Eles falam Da paz Da paz Consigo Da paz Com todos Então equilibre-se Para que nada E ninguém Roube A sua paz Roube a sua harmonia É um período Que favorece Muito aqui As reconciliações Tá Então pode ser Que você se reconcilie Com alguém aí Que é relacionada A amor Ou Alguma outra situação Alguma outra pessoa Né Que pode ser família Pode ser amizade Tá Pode até ser aqui Coisas relacionadas Ao trabalho E mesmo você Se reconciliando Com você Tem épocas Que a gente briga Com a gente mesmo Né Aí a gente Se perdoa A gente se harmoniza Se reconcilia Se reconcilia Seguimos a vida Aí em frente Outra coisa Leãozinho Dê atenção A sua pele Ok Preste atenção Na sua pele Dê atenção Cuide bastante Da sua pele Tá E na segunda E na segunda quinzena Também aí De junho Use roupas claras Tipo assim Off White Branco Nude Tons Bebê Sabe Rosa bebê Verde bebê Amarelinho bebê Azul bebê Bem clarinha Isso vai suavizar A sua energia De alguma forma É um direcionamento Da espiritualidade Família Temos a carta Da raposa Então muito cuidado Com conflitos Aí né Relacionados A família Tá É Eu tenho pra mim Que Mantenha A paz Procure você Ser um ponto De luz Na sua família Mantenha a paz Não brigue Controle os seus Impulsos Em relação A família E assim Proteja bastante A sua família Ore Abençoe Tá A sua família Proteja É Cuidado Com as pessoas Que vão A sua casa Cuidado Com quem Você leva Aí Na sua casa Ou na casa Dos seus familiares Tá Porque eu vejo Que aqui pode ter Energias nocivas Pessoas falsas Pessoas ruins Que de alguma forma Estão de olho Em algo Ou alguém Então aqui Tá super favorável Para conquistas E ó Leãozinho Eu vejo Que Realmente Uma pessoa Do passado Pode voltar Pra você Só que pode Ser de um passado Muito 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 Distante Tá Pode ser Alguém De outras Vidas Que volta Aí Pra você Mas Eu vejo Aqui Ou você Conquistando Alguém Ou você Também Sendo Conquistado E isso Tudo acontece Ali naquele Ambiente Do jardim Então Quais são Quais são Hoje os Ambientes Que a gente Pode ligar Ao jardim Parques Bosques Shoppings Lugares Abertos Lugares em que Existam Muitas pessoas Você pode Dar um esbarrão Aí Conhecer Aquela Pessoa Mira Que rica Tá Bom Amorzinho Para quem Está em um Relacionamento Temos aqui A carta Da foice Eu não vejo Corte Tá Eu vejo Aqui Não vejo Corte Da relação Eu vejo Aqui Corte De situações Que estavam Atrapalhando A relação Eu vejo Que Aqui Pode ter Uma melhoria No relacionamento Pode ter Aqui Reconciliação Às vezes A gente Fica Mesmo Que às Vezes Seja casado Uma hora Junta A gente Fica De mal Né Da pessoa A gente Fica De bico Fica Sem conversar Então Vai ter Reconciliação E caso Aconteça Algum Desentendimento Também Tudo Vai Ficar Legal A paz Vai reinar O relacionamento Se harmoniza E Continua Beleza E eu vejo Aqui Colheitas Financeiras Para os Casais Que já Estão Unidos Agora Saúde Leãozinho Problemas De Obesidade Sobrepeso Sedentarismo Problemas Na coluna Dores Nas pernas E dores Nos braços Tá Então Aqui Pede Mudança Ok Principalmente Com Pessoas Que estão Acima Do peso Então Se cuida Muda Enquanto É tempo Né Os oráculos Eles alertam Eles avisam E aí Se você Ouve E não Faz Nada Depois Você Não Pode Reclamar Tá Então Aqui Tá pedindo Pra vocês Darem Atenção Séria Isso é sério Viu Gente Dar Atenção Séria Nesses pontos Tá Bora Fazer Uma caminhada Atividade Física Mudar Alimentação Buscar E ter Uma alimentação Mais saudável Mais estruturada Uma rotina De vida Também Mais saudável Tem pessoas Aí Que estão Bebendo Muito Tá Então Você Tá naquela Né Bebendo Muito É Às vezes Comendo Muito Também Você Você sabe Que não Tá legal Você sabe Que tá Excessivo E a espiritualidade Está te alertando Ok Uau Dinheiro Temos a cartinha Do porco Gente Isso aqui fala De muita Fartura Muita Abundância Tá Seu porquinho Vai Encher É um momento Também Pra você De repente Abrir É Começar Um investimento Poupar Pra algo Então Tenha um Objetivo Né Faça um Investimento Ou bota O seu Dinheirinho Lá Eu acho Legal Porque Não tô Fazendo Propaganda Mas é Uma coisa Que eu gosto Então É A conta Do Nubank Eu acho Muito legal Porque tem O porquinho Né Você vai Lá e guarda O dinheirinho O dinheirinho Fica rendendo Legal Beleza Então Eu acho Isso Muito Interessante Tá Não é Só o Nubank Né São Outros Bancos Mas o Nubank Ele lançou Isso De uma Forma Tão Legal Tão Fácil Tão Prática Que eu Me Lembrei Agora Então Tá Também Um Período Aqui Que pede Pra você Poupar Fazer Investimentos Tá Bem Legal E eu Vejo Aqui O Dinheiro Chegando Pra você Dinheiro Entrando Tá O porquinho Vai Encher Eu vejo Fartura E eu vejo Abundância Aqui Para os Meus Leoninos Ah Olha Só Aqui Você vai Ser honrado A vida Vai te honrar Você tem Uma grande Conquista Tá Fique Alerta Fique Ligado Nisso Você Tem Grandes Conquistas E você Vai Vencer Uma Situação Viu Leãozinho Uma Situação Que é Importante Pra você Pode ser Até Uma Situação Material Eu vejo Você Vencendo Tá Você Vai Ser Vitorioso Uh E trabalho Tá lindo Top Temos Aqui A carta Do Cavaleiro Eu vejo Aqui Mudanças Novidades Tá Eu vejo Novas Propostas Novos Empreendimentos Aí Pra vocês Quem Estava Sem Trabalho Existe Uma Grande Possibilidade De você Começar A Trabalhar Você Que Trabalha Com Vendas Estava Pesado Estava Difícil Esse Ciclo Ele Finaliza Exatamente No dia 15 Eu vejo Aqui Esse ciclo Pesadão Finalizando E Você Vai Começar A Enxergar A luz No fim Do túnel E Tem Aqui Crescimento Profissional Pra você Tá Então Nos Últimos Dias De Junho Aí Você Pode Expandir Pode Crescer Pode Realizar Um Montão De Coisa E Super Fazer Novos Negócios Novas Parcerias De Trabalho Tá Se você Precisa De Clientes Eles Virão Eu Vejo Também Boas Notícias Chegando Aí Para A Vida Dos Meus Leoninos Mensagem Oráculo Para Leãozinho Mensagem Oráculo Para Leãozinho Olha Mudança É o Espírito Da Borboleta Então Vem Aí Transformações Profundas Muitas Mudanças E Você Saindo Do Casulo Uau Tá Saindo Muito Aqui Essa Energia É A Deusa Isis Ó Espírito Da Leoa Te Protegendo Proteção Espiritual Ó Não Brinca Com Os Meus Filhos Não Ai Ai Eu Tô Ligada Estou Protegendo Aqui Os Meus Leõezinhos Né Ciclos Finalizando Ciclos E Começando Novos Ciclos A Vida Cíclica Né Meu Povo Todo Dia Uau Olha Isso Pavão Gente Mira Que Riqueza O Espírito Do Pavão Trazendo Prosperidade Tem Jeito Não Leãozinho Você Vai Prosperar Você Vai Prosperar Você Vai Prosperar O Pavão Também Ele Fala De Beleza De Coisas Incríveis Exuberantes Como Vocês Né E o Pavão Também Fala Das Conquistas Né O Pavãozinho Ele abre O rabo Dele Todo Maravilhoso Para Conquistar Então Essa Energia De Encantamento Sobre a Vida Dos Meus Amores E E é Isso Leãozinho Bora Para Cima Que Vai Ser Uma Grande Bênção Tá Bom Beijo No Coração Amo Vocês E Até A Próxima Tchau Tchau